Música Alô torcedor apaixonado do Falcão, estamos falando aqui do CT Nakazawa em Atibaia Onde a equipe profissional do Atibaia está voltando de férias, férias merecidas Após um ano brilhante de 2018, bater um papo aqui com o nosso diretor de futebol, Marcelo Pereira Vai falar primeiramente desse ano bacana do Atibaia em 2018 E também da expectativa para os trabalhos em 2019 Boa tarde Marcelo, um prazer estar falando com você E aí rapaz, férias merecidas, depois de um ano muito bacana para o clube E agora o retorno, pré-temporada e preparação para 2019 Boa tarde Edu Esse ano foi um ano maravilhoso para a gente Fomos coroados com o campeonato da 3, com o título Fizemos uma competição aí, a Copa Paulista, na qual começamos com bastante dificuldades Até porque perdemos também jogadores que eram do nosso grupo da 3 Subimos aí o nosso técnico Carlos Roberto da base A gente sabe que foi um trabalho difícil Até as coisas irem se encaixando E graças a Deus a gente se fechou bem aí Conversamos bastante aí, tanto com a comissão, com os atletas E graças a Deus a gente conseguiu um resultado satisfatório Que foi o terceiro lugar na competição Falando agora de futuro, prognósticos para o futuro, Marcelo A equipe se reapresenta hoje Acho que a base foi mantida Vai chegar novos jogadores Chega novos membros da comissão técnica Qual o pensamento do clube Em relação agora à preparação e à disputa do campeonato paulista da Série 2? A ideia é evoluir sempre, né? Melhorar sempre a estrutura Já começamos aí uma reforma aqui nos apartamentos aqui do CT Temos uma ideia aí de melhorar também Tanto a estrutura alimentar Quanto a estrutura física Estamos também contratando aí Um auxiliar técnico Para poder estar ajudando O nosso técnico Carlos Roberto Que a gente sabe que é uma competição aí Nova pra gente E quanto mais agregar e integrar os departamentos Eu acho que vai ser fundamental aí no trabalho Sobre os apartamentos Trabalho bacana, Marcelo Vimos aqui Até temos imagens dos apartamentos aqui no CT Passando por reformas Temos também imagens aí Dos novos apartamentos Residências adquiridas aí Pelo presidente Alexandre Para os novos atletas E também para os atletas remanescentes O Atibaia pensando também no bem-estar do atleta O presidente já tem essa Essa ideia de Sempre estar melhorando E dando dignidade para o atleta Porque ele merece Ele merece uma estrutura Melhor Morar com dignidade Se alimentar melhor E ele vem fazendo isso Na medida do possível Tentando cada vez mais Levar a estrutura para o atleta Tanto o casado Como o solteiro Bacana isso do clube Refeições Cinco refeições por dia Refeições realmente De alta qualidade O atleta vem Dorme com tranquilidade Descansa com tranquilidade Pois sua moradia É de qualidade Que o clube Acaba fornecendo ao atleta Tudo isso Somado à parte Administrativa A parte da comissão técnica Tem demonstrado Que o clube Está conseguindo Grandes resultados É Assim Essa parte de estrutura É o diferencial É o diferencial Porque o atleta Ele fica mais confortável Ele se sente mais valorizado E assim A gente em reuniões aqui Da diretoria Juntamente com o presidente A gente sempre frisa Essa parte de Melhorar e evoluir E dar condição para o atleta Porque Hoje o futebol Cada vez mais Ele pede isso A estrutura O reconhecimento Também Do que eles fazem Dentro de campo E Essa é a nossa filosofia Trabalhar sério Fazer um futebol diferente A gente se preocupa muito Hoje com a alimentação Hoje damos Cinco refeições por dia Aqui O café da manhã O almoço O café da tarde A janta E a ceia Com cardápios variados Mas sempre Se preocupando Com o bem estar Do atleta Para finalizar A expectativa Para 2019 Agora o Atibaia Sempre é o sonho Do torcedor E agora vai se realizar O Atibaia vai jogar O Campeonato Paulista Da Série A2 Infelizmente ainda Um pouco longe Do torcedor Mas a expectativa Da diretoria Dos atletas Para essa competição Que vai se iniciar A gente Manteve uma base Que disputou Agora a Copa Paulista Estamos trazendo Alguns reforços Pontualmente E a ideia E a vontade E o desejo É de ganhar Ganhar sempre Não vai ser diferente Vamos entrar Para competir Em alto nível E buscar os objetivos E consequentemente O acesso E o título Parabéns pelo grande trabalho Marcelo Boa sorte a você E toda a equipe do Falcão No ano de 2019 Obrigado Du Quero agradecer O seu trabalho Sempre Enaltecendo O nosso clube A nossa estrutura E que 2019 Seja um ano Maravilhoso Como foi o ano De 2018